Uma manhã de sábado com moda e pura magia. Os personagens de Frozen fizeram a alegria dos kids com brincadeiras e performances musicais na loja Caramelo Santa Bárbara do Oeste. O reino de gelo de Frozen, uma aventura congelante, conquistou o planeta. As princesas Elsa e Anna e o boneco de gelo Olaf são sucesso por onde passam. Os personagens roubaram a cena na loja Caramelo Santa Bárbara do Oeste, com uma apresentação especial que encantou os pequeninos. Essa fofura, caracterizada de Minnie Elsa, ficou maravilhada com a chegada dos personagens. É muito bom ver o brilho no olhar das crianças, elas ficam realizadas e isso me realiza também. É muito gratificante, para mim é uma troca muito sincera. Criança é muito pura e eu acho que isso, para mim, é o mais valioso. Eu adoro criança e adoro essa troca sincera e muito pura. É, acho bem legal para a loja fazer essas coisas, porque chama as pessoas e ela, por exemplo, está encantada. Faz uma hora que ela está aqui vidrada, não quer nem que eu tire de perto. Né, bebê? É bem legal. Você gostou? Você gostou? Você gosta da Elsa, da Anna? Então manda um beijo para elas. O que você gostou? Eu gostei da Anna e da Elsa. Por quê? Porque elas são bonitas. Além da manhã de sábado divertida e interativa, promoções espetaculares no Mega Outlet de Inverno. Além de muitas novidades, com a chegada da nova coleção Primavera-Verão, com tendências do universo infantil. Da Caramelo, sempre inovando, buscando agradar os clientes, interagir com as criançadas. Nós trouxemos hoje a Frozen, o show da Frozen, para a gente dar abertura na nossa coleção de Primavera-Verão. E as crianças amam, né? Então a gente apostou de novo nesse show e está um sucesso. E a gente continua com a nossa promoção também. Até a segunda semana de agosto, nós dançamos com a nossa promoção de inverno e sempre recebendo coleção nova. E, Marta, fala para a gente quais são as apostas aí da Caramelo para essa estação aí, Primavera-Verão. Bom, Wagner, é muita estampa. O Animal Print ainda continua. O floral vem com tudo. E o flúor também. Várias marcas apostaram na coleção. O rosa chiclete, o verde limão. Então isso tudo vai estar aí nessa coleção.